Sou Matuto Azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade Fala minha gente Bom dia, boa tarde, boa noite pra hora que vocês assistem esse vídeo Eu tô praquilo, dando mais um tratinho Na roça aí, como vocês já viram, né? Como tá linda, né? A sua aqui, que gosta de... Tá vendo? Ela tá florando já Ele faz sombra no feijão, isso não é bom Acho que tá assim ele Eu acredito que daqui três semanas Eu acho que não faz isso, né? Acho que não Ele já tá três semanas pra ele estar lá duro O verde, não verde, né? É, não pode comer ele verde, né? É, comendo ele verde É, comendo ele Vixe Bom demais Aqui foi, aqui foi Vem, vamos dar ração pros feijos, fora Vamos? Vamos lá Vamos dar ração pros feijos, ó Ah, vai caminhando também Ah, mas pra andar pode chamar, não passa lá que ela vai a pé Manda um beijo pro povo, dá benção pro povo, vai, vai Cadê a benção? Eu falo a benção Cadê a benção? Eu não quero saber, não Cadê a benção? Cadê a benção de padrinho? Cadê? Dê a benção, meu amor Procurando a madrinha Fala a benção Fala a benção É, tá longe Cadê a vaca, Maria? Tende a vaca? Cadê ela? Cadê a vaca? Como é que tende a vaca? Mostra a padrinho Cadê ela? Ó, ela tá ali? Tá lá, cala Como é? Olha aí, ó Ei, maravilha Coisa linda, gente A roça Que a gente tava limpando naquele dia, tá vendo? Feijãozinho florado, ó Que beleza Olha, minha gente Coisa linda Ó Lindo, lindo, lindo Com esse solzinho, então Ele fica maravilhoso Tem umas galinhazinhas Aqui dentro Querendo Comer Mas eu acho que ela nem mexe mais É uns Espetinho pequeno Mas olha que coisa linda que tá, minha gente Olha Olha só Essa paisagem linda Olha Olha Como tá lindo, minha gente Olha Olha Lembra Lembra daquele dia Que nós tava limpando Olha o milho como tá O milho aqui, ó Tá lindo o milho também, ó Tá vendo? Ó A florzinha Vou mostrar a florzinha Vou pegar pra vocês A florzinha aqui, ó Olha lá Ó Tudo florando Tá vendo? Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Olha Ó Lá É o roçadão, ó Que eu vou mostrar pra vocês Né Qualquer hora Eu vou lá O rapaz falou que tá bonito Gente Imagina se passaram Um veneno que deu uma queimada Nele Eu tô esperando ficar mais bonito Pra mostrar pra vocês Gente Isso é uma coisa maravilhosa Olha Olha Coisa mais linda, gente Eita, nóis Olha O milho como tá A florzinha dele, ó Olha Coisa maravilhosa Show de bola Coisa linda Olha Tem um matinho aqui, ó Que sufoco, ó Ó Vou arrancar eles Acho que ele fica, né A gente chama de Papo de peru Cresce que nem o troço Arrancar ele aqui Olha a outra ali, ó Como? Ó O bicho cresce Olha o bicho 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 Tive essa niada toda, né Tive essa niada toda, né Não, que pena Mas a gente tá de fio mais, né É É É um bicho não quer que se gure não aqui na vida da água ele está pensando que é a ração Olha direta. Como é a ração dos peixes o malandro. O neném já está crescendo. Olha que malandro. Olha que beleza. Ele tem medo que os peixes. Assim é fácil demais. A não ser que jogue para lá. A gente botou na estande. Por isso que ele não quer pegar. Eles comeram. Olha lá. A carreira que ele deu com medo do pato. Olha o peixe. Olha lá. Olha já lindo. Por isso que esse malandro desse pato fica aqui direto. É. Eita rebozo. Esse aí já dá um quilo viu. Dá. Olha. Vixe marido. Rebozo da gosto. Esse pato é um saco furado. Porque eu nunca vi não. Nunca vi não. Quando for machado ele vai atrás de milho. Por isso que está crescendo. É. Olha só. O coentinho aqui. É o coentinho para a gente comer com peixe. Olha que beleza. Olha que maravilha. minha gente. Olha. Que benção minha gente. Olha. Olha lá a coentinha. Olha a coentinha aqui. Olha a coentinha aqui. E beleza. Olha que beleza. Olha que beleza minha gente. Aqui ó. Olha a roça por aqui. O feijãozinho está bonito. Está já em ponto de. De chachá já. Está vendo. Vamos cair para dentro né. O feijão está bonito. Olha lá. Coisa bonita. Olha lá. Beleza por. O sol está se indo. Olha que beleza. Lá é a roça de milho. Olha lá como está cá. Já verdão lá. Olha lá. Bem verdão mesmo. Que beleza. Pois é minha gente. Esse aqui não está muito bonitinho não. Está meio. Feinho. Mas vai dar alguma coisa. O valor de lá de cima está melhor. Olha lá. Ai que bicho danado. Galinha. Compadre tanto mandioca. Olha lá. Entendeu? Os pedrinhos de macaxeira. Macaxeira. Aipim. Mandioca. Essa é a mandioca de fazer farinha mesmo. Não é aipim. Olha que coisa linda a roça que está. Está vendo? Olha. Essa é mandioca mesmo. Olha lá. Coisa linda. Olha. Coisa bonita que está aqui. Que paisagem linda né. Lindo para ninguém que está defeito. Olha que beleza. O dia está acabando e o sol está seguindo. Bora manchando средa. Assim... E tem orgulho de eu. Amém.